A Polícia Civil desarticulou, gente, uma organização criminosa que fez o seguinte, acessou ilegalmente uma conta bancária de um morador do DF e causou um prejuízo de mais de 270 mil reais. Como é que eles agiram, Cris? Conta aí pra gente sobre... Que preju, hein? 270 mil é muito dinheiro. Eles entraram, invadiram a conta e começaram a fazer essas transferências? Olha a polícia chegando aí, ó, na casa do suspeito. É, Nicola, eu vejo que é outro tipo de crime cibernético também. Nessa situação, a gente tá vendo aí a polícia também em uma parceria aí com a Polícia de São Paulo, assim como aconteceu no golpe dos boletos, a polícia agir nessa operação que foi batizada como sofisma. Sofisma é uma verdade muito parecida de verdade, outra vestida de verdade, que te levam à mentira. E é exatamente isso que essa quadrilha tava fazendo. Eles burlavam ali os dados financeiros dessa vítima em específico, que foi aí lesada em 270 mil reais. E através dessa falsificação de dados, eles conseguiram aí ter acesso à conta corrente dessa pessoa em específico. Conseguiram também fazer aí compras através do cartão de crédito e de outros dados financeiros dessa pessoa, fazendo esse golpe de 270 mil reais. É mais uma pessoa que através de movimentos dentro da internet, movimentos virtuais, acabou sendo lesada. Só que é uma vítima que também procurou a polícia. E através do meio de operação ali da quadrilha, a polícia também, investigando desde o meio do ano passado, conseguiu chegar nos criminosos e conseguiu fazer aí mais essa operação com esse alvo aí dessa quadrilha, que lesou em 270 mil reais uma única vítima. As buscas e apreensões foram feitas também no estado de São Paulo, aqui em Brasília, nas regiões de Samambaia e de Ceilândia. Ô Cris, a gente tava falando aí do golpe do boleto, você até deu dicas pra gente de como evitar, né? Como não cair. Dá pra identificar ali, tem algumas dicas que, prestando atenção, a gente consegue evitar cair nesse golpe, evitar esse prejuízo. Agora, no caso, é como se fosse sorteado, né? Eles escolheram uma pessoa ali, invadiram essa conta e transferiram a grana. Então, uma coisa que poderia estar acontecendo comigo, com você, com qualquer um, é isso mesmo? Olha, Niki, nas informações que a gente tem da Polícia Civil, não tem detalhes da investigação sobre como essa quadrilha teria conseguido os dados dessa vítima em específico. Normalmente, quando a Polícia Civil não passa claramente esse tipo de informação, que é importante pra que você entenda aí a dinâmica dos golpes dos criminosos, é porque essas são informações pra serem mantidas em sigilo ali mesmo. Talvez haja outros braços de investigação acerca dessa quadrilha. Veja que a gente tá falando de uma delegacia específica de crimes cibernéticos, com crimes muito parecidos, muito correlatos, com dinâmicas parecidas, mas de quadrilhas diferentes. No entanto, quando a gente entra na internet, em sites que não são seguros, existe, por exemplo, um movimento, a gente já falou diversas vezes disso aqui, em outros tipos de golpes, aqui no Balanço Geral e nos outros programas jornalísticos da TV Record, que é o tal do phishing, que é você pescar os dados dessa vítima. Às vezes você preenche ali um formulário com o seu CPF, com os seus dados, com o seu e-mail, e esse pessoal, esses hackers, né, que entendem aí de programação, conseguem beliscar do seu computador mesmo os seus dados ali cadastrais, que estão na sua máquina, pra dentro do banco de dados deles, e eles acabam aí cometendo esses crimes. A gente não sabe se o que aconteceu é específico isso com essa vítima, mas este é um caminho, então a gente tem que realmente estar atento a todas as camadas de segurança que a gente pode usar dentro da internet, são aqueles sites que tem o cadeadinho fechado, que você sabe onde você está mais seguro, você ir direto à fonte de um site, vou pesquisar um serviço específico, eu não vou por um site de procura, por um site de busca, eu vou digitar lá na barra de endereços o site que eu quero, porque isso evita que eu esteja indo para um site falso, com cara de site verdadeiro, então tem essas camadas de segurança que a gente volta e meia está lembrando aqui através de especialistas que vão passando essas dicas pra gente, e que são as seguranças das quais a gente pode se cercar. À medida que a gente vai usando o ambiente virtual, os criminosos vão encontrando nesse ambiente virtual aí também meios de nos alcançarem, cometer crimes e golpes, então assim que você caminha por esse ambiente virtual, é importante que você vá se letrando, se educando também, como que você pode se cercar de uma certa segurança. É isso aí, ficar sempre atento. Obrigada, Cris, pelas informações, eu já não cairia nesse golpe, é porque eu não tenho 270 mil na minha conta. Já o Abel aqui, dono de vários imóveis lá em Águas Lindas, nosso cinegrafista, ele já corre o risco, ele viu na hora de fazer seus dados lá, ó, tomo cuidado pra não invadirem essa conta, ele é bastante dinheiro, hein, Bebel?